Morto Morto Morrei Tava escondidinho ali cara Não, foi direto Era o cara que tava aqui antes Helicóptero É, o problema é que ele tem Tem metralhadora É, fodeu Ei, soltou, soltou Derrubado Tô direto Tá aqui na escada Na escada notou? Embaixo, embaixo, não, tá vivo? Aí Foi Caralho, que louca Opa, deixou um troço pra gente Passando placa aqui, que tá foda Tem placa aí pra você? Tem, tem, tem Mais aqui Caralho Peguei a caçada ali Passando Tá, tá Tá cheio de placa aí já? Tô sim, tô sim, tô com oito Beleza O cara caiu de parqueiro na minha frente Só não matei por causa do lag Ó, tem gente por aqui Não, não, tá longe, tá longe Tá de boa Tô fazendo o que? Tô fazendo o que? Ah tá, beleza Não dá pra pegar não Eu vou me levar, vamos lá Vamos lá Vamos ver o contrato Não sei Hum O que é que é que é que é que é isso? Porra, tome com a santa né Não é o ar, mas a gente começou Tô com a santa né Vem comigo, eu vou me levar Com certeza Porra, tome com a santa né Porra, tome com a santa né Opa, olha o carro aqui. Tem mais um carro. Tem mais um carro. Tem mais um carro. Caralho! 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 Gas is closing in! Relocating the safe zone! P? Put that out! Carregando. Tá quase. É que o carro não sobe mais rápido, né? Só tem colete. Colete azul. Vai carregar. Desceu. Desceu. Tá aqui na frente. Vou dar a volta. Entrou aqui, ó. Ah, não acredito. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Bora, 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 bora. Tá aí dentro. Caralho. Tá dentro aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Atrás, atrás, Ruben. Atrás. Tô vendo. Espera aí. Caralho. Caralho. Maluco chato, porra. Ah, vai sair por dentro. Cadê você? Cadê você? Caralho. Você ainda não conseguiu? Finalmente. Porra. Deu certo. Caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Quase fartando. Tão terem assim.